A comunidade de Sira lamenta o atendimento do Gabinete do Presidente da República. A comunidade de Sira lamenta o atendimento do Gabinete do Presidente da República. A comunidade de Sira lamenta o atendimento do Gabinete do Presidente da República. A comunidade de Sira lamenta o atendimento do Gabinete do Presidente da República. A comunidade de Sira lamenta o atendimento do Gabinete do Presidente da República. A comunidade de Sira lamenta o atendimento do Gabinete do O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.